eu vou revelar três surpresas para suas próximas 24 horas e você vai se surpreender a começar que não é por acaso e nem à toa que você chegou nessa tiragem seja bem-vindo ao Claro Evidência online limpa sua mente das influências negativas e escolha uma das nossas duas opções de leitura a primeira mensagem onde trará você três surpresas para suas próximas 24 horas está firmado na energia de Santa Sara e a segunda leitura onde vai revelar mais três surpresas para suas próximas 24 horas está firmado com Santa perdão está com Cigana Esmeralda Santa Sara e Cigana Esmeralda para ambas as tiragens teremos também uma mensagem do tarot então se concentra respira fundo faça sua escolha se houver necessidade de pausa no vídeo para você escolher com mais tranquilidade nós vamos iniciar com quem se conectou com a energia de Santa Sara vou deixar Cigana Esmeralda aqui ao lado que será a nossa segunda leitura e ao final da segunda leitura teremos uma forte oração de libertação e para aqueles que desejarem por participar bastão intencionar o nome aqui abaixo nos comentários querem pedir por algum ente querido até mesmo manter a descrição colocando apenas as iniciais fique à vontade tá bom agora vamos iniciar com você que se conectou a Santa Sara três surpresas para suas próximas 24 horas a contar do momento que você chegou nessa tiragem autoriza o plano espiritual para que se manifeste assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco gratidão pela oportunidade pela proteção dos nossos anjos guias e mentores espirituais assim seja assim é e assim está decretado essas três surpresas para suas próximas 24 horas onde Santa Sara lhe traz a primeira surpresa questões financeiras materiais aham meu amigo e minha amiga que me confirma de você fechando um contrato dentro de um contrato dentro de uma sala tá eu vejo dentro de uma sala você fechando um acordo ou comprando algo também tá eu vejo você indo até o lugar para que você possa assinar o contrato assinar né a compra eu vejo que é compra tá você adquirindo e foi indicação de um amigo essa pessoa lembrou de você que você queria muito essa esse bem material e falou para você ó tal dia tal lugar vai estar em tal promoção te deu uma prioridade para que você soubesse tá é dessa informação privilegiada quanto ao fato para que você possa adquirir isso eu vejo você dentro de uma sala assinando essa esse contrato que vai te abrir muitas portas aqui não é um dinheiro gasto é um dinheiro bem investido tá bom então você vai poder dar asa aos seus sonhos seus sonhos aos seus planos então não pense que sempre tem alguém para às vezes querer julgar por isso o silêncio vale ouro né as vezes pessoas não vão compreender quais são os seus objetivos e por isso você precisa adquirir aquilo ou fazer certas estratégias para chegar aonde você deseja e não tem problema porque é você que vai chegar lá e não os outros não é mesmo então tenha firmeza nas suas convicções e nas suas decisões tá bom a segunda surpresa para o dia de hoje vamos entender aqui o que são esses ratos sim meu amigo e minha amiga me fala aqui de alguém que eu vejo uma energia de repetência tá bom de alguém que já tá repetindo no mesmo erro reincidindo no mesmo erro com você ou próximo a você e que você está vendo e que se a pessoa continuar assim de alguma forma vai se afastar vai se afastar das boas pessoas vai se afastar das boas oportunidades porque aquela dá uma chance duas chances três chega uma hora que já a pessoa né perde a esperança ou desacredita realmente então essa pessoa aqui ou você mesmo adequa a sua realidade vai ter uma grande chance de ouro que não dá mais para desperdiçar porque já tá pelo fio da navalha a pessoa já é reincidente pode ser sim um caso de repetência uma competência de escola algum jovem e aí conseguiu aqui uma oportunidade de fazer algum tipo de supletivo ou fazer uma prova de recuperação para recuperar a nota um trabalho extra que vai valer pontuação extra faça bem feito para depois não chorar pelo leite derramado para depois não perder o que você tem de mais precioso que é o seu tempo e ajude essa pessoa entender também que às vezes a pessoa acredita que os amigos são para sempre e os amigos às vezes só estão ao nosso lado quando a gente pode ofertar uma boa possibilidade a gente as pessoas seguem em frente e quem fica para trás acaba ficando para depois essa pessoa precisa entender tirar esse véu da frente de achar que as coisas são eternas e continuar sempre reincindindo no mesmo erro porque as pessoas vão para frente e essa pessoa vai continuar vai acabar indo cada dia mais para trás a chance a chance de se recuperar mas a recuperação é por si só não é pelos outros não é com o auxílio dos outros entende? a terceira surpresa meus amigos e amigas olha uma chance de uma viagem rápida aqui tá? uma viagem rápida algo bate e volta onde vai ser muito bom para você descansar pode até ser algum tipo de turismo religioso tá? de cumprir alguma promessa algo nesse sentido tá? vejo isso aqui para alguns de vocês mas eu vejo aqui uma noite bem dormida eu vejo um descanso dos justos sabe? uma boa oportunidade para você realmente dar uma desopilada surge isso aqui para vocês e vem de uma forma muito espontânea que você realmente não estava contando com essa possibilidade vai ser bem surpresa mesmo tá? e é algo muito não é algo que você vai estar planejando não vai acontecer chega oportunidade e eu vejo muito bate e volta vai haver sim a necessidade de dormir no lugar sim mas é algo que vai te fazer bem decreta aqui nos comentários joga para o universo porque a palavra tem poder quando a gente escreve a gente visualiza a visualização nos coloca em emoção que assim nos coloca em ação e nos leva a realização então decreta eu devolvo ao universo todos os pensamentos que não cabem mais em minha realidade atual a gente precisa andar para frente minha amiga e minha amiga não dá para ficar retrocedendo então decreta eu devolvo ao universo todos os pensamentos que não cabem mais em minha realidade atual eu devolvo ao universo todos os pensamentos que não cabem mais em minha realidade atual decretor a palavra tem poder meu amigo e minha amiga e o tarô fala aqui para vocês sobre uma energia de um ciclo que se encerra tá bom para se dar início a um novo maior e melhor você fazendo algum tipo de corte com o passado sim tá mas para dar início a tua prosperidade aqui aqui tem uma energia de estabilidade bem-estar recompensa até mesmo entrar num acordo com alguém aqui de um passado levantar a bandeira branca e cada um que se resolva com as suas mágoas não há culpados não há ressentimentos há necessidade de seguir em frente e libertar esse perdão principalmente se perdoar né não é ser melhores amigos ou melhores amigas mas virar a página encerrar um ciclo porque você está sim uma fase esplendorosa de conexão e magnetismo então não perca esse momento principalmente com que pode te puxar para baixo tá bom meus amigos e amigas essas foram as primeiras três surpresas para as próximas 24 horas surpresas reveladas aqui e agora para vocês para o Santa Sara agora nós vamos com quem se conectou a Cigana Esmeralda onde haverá mais três surpresas reveladas se você quiser vem com a gente vamos juntos tá bom meus amigos e amigas quero agradecer a sua inscrição e o seu like que é muito importante para nós aqui no canal porque assim o YouTube compreende que nosso conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas na plataforma e assim nós podemos ajudar mais pessoas né a seguir por uma vida próspera a enxergar por alguma outra perspectiva e buscar sempre sermos a nossa melhor versão ao final dessa segunda leitura teremos a nossa oração de libertação e aqueles que desejarem por participar bastam intencionar o nome aqui abaixo nos comentários querem pedir por algum ente querido ou até mesmo manter a descrição colocando apenas as iniciais fique à vontade oração ao final da segunda leitura agora Cigana Esmeralda vai te revelar três surpresas para suas próximas vinte e quatro horas a contar do momento que você chegou nesse vídeo vamos juntos respira fundo se concentra essa mensagem é para você autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos guias e mentores espirituais assim seja assim é e assim está decretado vamos essas três surpresas que Cigana Esmeralda tem para te revelar em primeiro lugar olha meu amigo e minha amiga quem vai pela cabeça dos outros é piolho aqui me fala sobre uma situação tá onde há uma energia de burburinho mas um burburinho onde há também uma intenção sua de ganhar asas de buscar caminhos buscar né se descobrir também mas ao mesmo tempo entenda são os teus caminhos e não os dos outros se você se deixar levar pela o que os outros esperam a chance de você se decepcionar é muito grande há duas formas de enxergar a mesma o mesmo caminho traçar o mesmo caminho você tem duas formas de traçar um caminho pela sua cabeça ou pela dos outros a chance de se frustrar pela cabeça dos outros é de basicamente 99,9% você tem que fazer pelo pela sua consciência pela tua intenção e pelo que você sabe que quer colher lá na frente entenda julgar vão julgar de qualquer forma tanto pela omissão como por estar fazendo mas agora entenda quem está fazendo não tem tempo de estar falando as pessoas que verdadeiramente importam ao curso dessa situação desse processo não estarão falando não estarão julgando não estarão dando pitaco porque elas estarão ocupadas demais fazendo o que tem que ser feito entende você tem muitas bênçãos tem muitas proteção em teu caminho o importante agora é você ter a autoconfiança de reconhecer a tua capacidade e tomar a decisão por você tá tenho certeza que essa mensagem tocou teu coração e te fez entender certinho é por você é pra você e em consequência quando a gente faz o bem a nós mesmos nós refletimos ao mundo o melhor que podemos ser e assim naturalmente ajudamos ao próximo tá decreta aqui joga pro universo eu sou o responsável pelas melhorias em minha vida assuma essa responsabilidade decreta pro universo eu sou o responsável pelas melhorias em minha vida eu sou o responsável pelas melhorias em minha vida porque tu és eu vejo algo que algumas pessoas andaram chorando nesses últimos dias eu vejo lágrimas mas essas lágrimas já estão no passado tá bom às vezes a gente precisa regar né a selva que nasce ao nosso redor saiba que há uma conspiração cósmica aqui agindo e o que foi motivo do teu choro será o motivo da tua alegria tenha calma e tranquilidade tá bom então me fala aqui pra vocês sobre situações onde você irá sentir verdadeiramente o que e o porquê de algo e isso vai te fazer florescer de dentro pra fora porque também haverá uma conspiração cósmica ao seu favor e vai dar muito certo a situação vai se reverter ao teu favor questões de conquistas amorosas estão em alta se houve algum tipo de desentendimento calma porque águas ainda vão rolar e situações serão esclarecidas nesse dia de hoje tá bom terceira surpresa pra vocês eu vejo você recebendo um convite de um amigo tá pra ir em algum evento social aproveita o momento tá bom eu vejo que você pode fazer boas conexões nesse evento eu vejo que é algum tipo de evento é é como se fosse ah vai ter uma reunião da igreja ah vai ter um um entende é um grupo de pessoas que vão estar ali em prol de algo e essa pessoa tem esse convite aí pode ter um coquetel pode ter um uma janta entende ali beneficente onde os lucros do 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 que vai ter ali vai ser revertido ajuda a outras pessoas tem isso aqui aproveita o momento pra você também fazer conexões enxergar outras óticas tá essa pessoa te quer muito bem e eu vejo que essa pessoa ganhou o convite então por isso que ela vai te convidar porque pode levar um acompanhante mas eu não vejo que é com segundas intenções é apenas mesmo pra desfutar da presença tá vamos ver aqui o que o tarot também tem pra te dizer meus amigos e amigas vamos juntos ó sabedoria eu vejo aqui uma chama inicial da criação de algo tá tem muita força de vontade inspiração tá e um momento de muita transformação em teus caminhos realmente a borboleta né que transforma e vai atrás dos novos caminhos e com muita sabedoria empregada a você a roda da fortuna confirmando as transformações tá bom e a gente volta ao princípio os meios e as formas você possui agora é confiar mais em você confiar mais no seu taco olha aqui essa sacerdotisa você não chegou até aqui à toa sim todos nós temos o nosso lado sombra mas nós temos que também dominar esses impulsos esses instintos por nós e não se deixar levar pela multidão pelo senso comum tá na hora de você firmar o seu pé nas suas convicções e mostrar ao mundo que você está pronto que você está pronta autoconfiança meu amigo e minha amiga é isso que te falta em alguma situação específica então escute autoconfiança autoconfiança tá bom para de se prender a rótulos de passado que nas vezes são apenas questões são apenas muros que nós criamos na nossa própria cabeça quem está ao redor não está nem percebendo e notando isso então para de criar tá bom esses buracos para cair sozinho porque você não precisa disso meus amigos e amigas mensagens surpresas entregues a todos vocês com muito carinho amor e respeito a todos diariamente a gente traz essas tiragens como vocês podem ver essa semana a gente está numa viagem interestrelar né e semana que vem nós estamos fazendo algumas readaptações aqui em nossa cenário em nossas em nossas publicações vamos trazer mais vídeos curtos porque vocês pediram muito vocês gostam muito dos vídeos curtos mas sem perder também a essência do nosso canal que é esses vídeos longos né a gente está fazendo remanejamento aqui de rota todos os dias tem vídeo longo inédito e agora a gente vai trazer um volume maior dos vídeos curtos porque vocês têm gostado bastante e tem pedido sempre com muito carinho e por isso a gente vai atender vocês aí pelo menos nesse mês de março fevereiro nesse mês de março a gente vai fazer esse remanejamento e vamos ver aí né como vai ser agradeço seu like sua inscrição a gente sempre aqui busca melhorar para atender a todos vocês sempre com verdade e com o melhor que a gente possa oferecer de alguma forma tá bom vamos a nossa oração aqueles que intencionaram o nome aqui abaixo vamos juntos nesse momento com muito amor carinho e respeito agradeço a sua interatividade e vamos em oração Senhor maravilhoso grande é o teu poder venho a tua presença pedir proteção e vitória sobre os meus adversários sei que são pessoas que se levantam contra mim buscando oportunidades para me derrubar creio Senhor que tens permitidos que essas pessoas atravessem meu caminho para testar meu coração não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor nem pratique atos de violência entrego essas pessoas em tuas mãos tiras de perto de mim que não tenham forças para me prejudicar nem aflingir seus passos não me acompanharão e nem suas mãos me alcançarão suas palavras não me ferirão e nem suas atitudes me abalarão concede-me que triunfe sobre meus inimigos para que eu possa exaltar o teu nome tua justiça e o teu poder Senhor Jesus Pai Criador do Universo Celestial Senhor Deus também vim pedir a ti que me ajudes não consigo superar o vazio que tenho na alma meus pensamentos minhas palavras e até mesmo meus atos são contraditórios meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia sinto que minha vida não tem sentido às vezes penso que minha vida foi um acidente sinto-me tão sozinho tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar sinto medo tenho dúvidas não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação não encontro propósito para minha existência e cada dia que passa me sinto impotente vejo as pessoas adoecerem envelhecerem morrerem e diante da fragilidade da vida sinto que é tão difícil lutar essa situação me assusta ouvi dizer que os que te buscam te encontram não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo Deus preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo dai-me forças desperta em minha esperança livra-me salva-me brilhe sobre mim teu amor e derrame sobre mim a tua paz quero aprender a crer quero viver de verdade ouve-me ó Deus dai-me razões para levantar a cada manhã e descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer enxuga as minhas lágrimas ensina-me a sorrir faz-me sonhar com umas crianças e esperar o melhor que vem de ti obrigado Senhor em nome de Jesus assim será manifestado Senhor peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra pois quero pedir ter auxílio meu Deus me encontro também com dívidas e estou aflito em busca de solução esses compromissos estão tirando o meu sono não tenho sossego Senhor preciso saudar essas dívidas para recuperar minha paz e minha dignidade tu és o dono de todo ouro e de toda prata e para ti não há o impossível abre Senhor uma porta e dai-me condição de pagar uma por uma todas as contas que estão pendentes sei que não tens prazer em me ver confuso envergonhado por isso creio que suprirás minha necessidade creio também que repreenderás o mal que está em meu lar impedindo que eu cresça financeiramente confiante em teu amor e em teu poder sei que minha oração será atendida eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso não alimento mais a negatividade amargura a mágoa ou ressentimento eu limpo meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado em minha mente apenas conservo a positividade e a crença no melhor todos os meus traumas se dissolvem os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho eu me vejo como um ser de luz belo inteligente capaz amoroso saudável e merecedor atraio pra mim tudo que preciso e que me auxilia na caminhada minha existência é próspera e abundante pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava minha vida estagnada nesse instante me liberto dos traumas de meus antepassados das crenças limitantes absorvida dos meus pais dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões dos destames e julgamentos sociais que tentavam me definir das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei de todas as situações mal resolvidas do meu passado estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora assim seja assim é e assim está decretado desejo luz sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte e poderosa oração transformadora conosco orar é conversar com Deus neste momento tenha certeza que Ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você tenha fé tenha esperança cabeça erguida e siga em frente você é digno das vitórias de Cristo de Deus em sua vida por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem a oração é a nossa forma de conversar intimamente com Deus a ciência e a tecnologia possibilitam a nós os homens um salto na qualidade de vida no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais porém nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério pelo sagrado pelo intangível dentro de si existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual a oração promove esse crescimento na oração seus erros se revelam seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga o homem ganha sabedoria e força espiritual porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação tanto pelo próximo como por toda a humanidade nos coloca na posição de interceder a oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus é na oração que Deus nos escuta é nosso momento de intimidade com o Criador do Universo o homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder a fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar seja na empresa seja no lar seja onde for aonde você atue a oração vai renovar a sua esperança vai lhe tornar capaz de realizar vai te trazer honra vai te trazer ânimo é aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário o próximo passo através da oração abençoamos as pessoas a nossa volta pedindo a Deus todas as boas dádivas que ele tem para nos dar a oração é um veículo mais apropriado para as confidências os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus e Deus vai lhe responder tenha fé na oração o homem encontra a forma de se expor perante o Criador é quando tiramos as amarras é quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus por toda obra criada por todas as bênçãos derramadas por todos os milagres operados por tanto amor demonstrados Deus é digno da nossa inspiração admiração e adoração o homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas até a próxima aqui no nosso universo do Clarividência online tchau tchau